Foguetão veloz, Suzuki Vestron, tô de pião na quebrada Elas posam em nós, é subir no garopão, mas não vai arrumar nada Foguetão veloz, Suzuki Vestron, tô de pião na quebrada Elas posam em nós, é subir no garopão, mas não vai arrumar nada Lembro o tempo de moleque, que eu sonhava em um Miss Red E a minha mobilete, notiçava as piriquete Hoje, hoje nós tá meca, montado numa hornete Gira o louco de trambolho, na garupa paniquete Esses motosão, acelera o coração Deixa só o cano que eu tô passando na minha quebrada Chama atenção, o DJW no pião Elas querem jogar bundão E depois é fata, já tô na vibe Comunidade, papão na mão Já que o D&M não vai canetar O DJW acata a visão Várias menina quer dar Se tiver 18, não perdoa não Ela é solteira, então pode ficar Vem com a casada, que não Nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Nós, nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumo e tá susto É tchau pros peregros, festa com as maluca Nós é papo reto, pão pausão na estuca É tchau pros peregros, festa com as maluca Nós é o papo reto, pão pausão na estuca E não pensa que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumo e tá susto Eu dei um salve lá no DJW, essa nós canetamos para as colegas Desce pra mim, vê danzela do meu apoge Delicielas na BM, alegria da plateia Chama suas amigas, vai rolar, homenagem e tal Não pode ter briguinha, tem pra todas bacanal E no bastidor e se trocando pra me ter Só que eu não quero comer e sei que ela fica mal Eu quero largar, mas ela não me deixa Eu não amarei, matei que ela vai boletar O manequim dela é uma dor de cabeça E sua história repete sua beleza Quase que eu caio no golpe da sacanagem Jeito que ilude, sua sua amiga fude Só que eu não sabia que ela é fruta lá do castre Mas tá bom, não esquece a BM, é veneno e atrapito Eu sou tubarão, hoje eu acho que eu vou machar suas amigas Eu não vou me apegar Coloquei o coração no Alasca Vou viver pra tu ver o que perdeu Eu vou comer suas amigas Porque se essa fada eu não vou me apegar Coloquei o coração no Alasca Vou viver pra tu ver o que perdeu Eu vou comer suas amigas Porque isso é danada Uma teia de aranha, casa da piranha Quem sempre deu golpe, tomou soco Puta quietinha, tem de monte Rian, cê tá ficando louco Logo você... Tu, tubarão Já vi pulando goma nas casinhas Na fuga da bebê na mão Oitão, o vitão do Savoy deu papo Puta brisa é Robocop Davi é bandido aliado Não se aproxima do golpe Ela tá cá na cara de body não para Só serve pra deixar tu louco Puxa cabelo do pote Saca calcinha eu dou rodo DJW fez rave então solta o grave Xilinga o som do paredão Peda as bebê dominando o prevê Balançando o físico é tudo de bom Dança pra mim, tô olhando por cê Hoje eu conduzo o seu xingado Bafo da índia, soco do popó Tô vedão vendo todo o seu rebular Vai W então Coloca o pancadão Pra corpo da joga traseira Lá 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 Sete do DJW tá fortão Conhecido lá na área Das famosa trepadeira Vai W então Coloca o pancadão Pra corpo da joga traseira Lá 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 Sete do DJW tá fortão Conhecido lá na área Das famosa trepadeira Lá 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 E aí E aí E aí DJW Fuguetão veloz, suzu que vê tronco, tô de pião na quebrada Elas fazem nós, é subir no garopo, mas não vai arrumar nada É a clica sua, neguinho, respeito DJ Matidi, e o bravo tem nome Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Hoje eu tô de cordão de ouro, aqui dos novos Pra quem me ama o tesouro, vejo minha coroa se orgulhando As nossas conquistas, tirado de moleque doido Onde eu passo, escuto que sou monstro Mas mantive a esperança, quem sonha luta e conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Quero ser feliz também Imaginando a quebra de nova tenera, corola dos novos Evoquei o Mercedes Benz, 20 ou várias de 100 Dançam na praia com cinco mulata ferrião Pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém Não tá de Louis Vuitton, BMW com banco marrom Uma moirinha mora na mansão, lá no bairro que só cola boyzão Passa de nave lá no Morumbi, na frente da goma do vacilão Que antes dava risada de mim, e hoje quer colar com meu piô É natural, quanta luz do dia A cor dessa moto zera que eu saquei Olha a goma que eu comprei Cheguei, cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado, só kit raro Bermuda, camisa com o oi, estampado na meia O titano no pé, o fleckjack O dia melhora só quando a noite aparece É os mafioso, é, é os mafioso Cada kit, uma lupa, cada lupa Um cordão de ô, é os mafioso, é, é os mafioso Cada kit, uma lupa, cada lupa Um cordão de ô Especialmente pros moleque doido Que neles eu me amarro Foda-se os falsos, ou essa vai dedicada Pros amigo O Costa tá de XR, o gordão já tá de carro Tô com o Luquinha chamando o Petrinho Vai no Fabinho, churraso o Mingo Nós já não se vê, faz uma cota Convoca os moleque lá do grupo Brota todo mundo Que nós é direito e ideia torta Só pra por mil graus de vagabundo Eu vou te ensinar como é que faz isso Pode ficar tranquilinha De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais Oi, conta nos plaques de 100 Hoje eu tô bem Ela vem se envolver Vivendo sempre à vontade O meu foco é o palco É só Deus que pode Quero ver quem pega, quero ver quem pode Menor pé de pau, cheio de malote E os bico louco pra dar o bote Pode vir na bota Quero ver pegar O menor time Eu vou esticar 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 Se me atrasar, tu vai tomar essa bala de AK Eu quero ir pra longe, longe do perreco que não quer me ver vencer Eu vou fluir, distante daquele falso que veio a me desmerecer Eu vou de Ronete, de Amarok, 22 gramas pra fumar Mais amor, menos recalque, sai do pé, mó ir pra lá De Evoca ou de BM, sempre fumando um da leste Mandou pro Eka que vai tomar no cu Se caso vim a vacilar, o que te cabe eu vou falar O salve tá aí, é só a catar, é ratatá É ratatá, é salvagem a casa Cair no labirinto, mas vamos te fuzilar É ratatá, é só bala de AK, bala de AK É ratatá, é só bala de AK, caindo na milim E aí, dois aí da Rocinha Oi, é que aqui nós fuma um Putaria rola fino Novinha bate bumbum Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso derrot da forte Bebida cabalho S.G. Não dá quase perversa Só os que tá de peça Que vai indicar Puxei na minha Fui na linha O cinco sete de pepeca Desce lá na boca Vê quem vai tá lá No veneno O cabelinho da época E a camisa do camelo Tá bonitão Vendo a cala na Rocinha Oi, o pente de facção Oi, oi, ele que tá na linha E o contão na mão Então tá lindão Tá bonitão Vendo a cala na Rocinha E a pente de facção Oi, oi, ele que tá na linha E o contão na mão Então tá lindão Tô bem da visão Sanete DJ O sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei Nem acredita nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Agora aguenta quem vai acedendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Adorei que você ficou solteiro, viu? D.J. V.S.G. Dó, Ré, Mi, Fá, o Henrique só lamenta Se você não quiser, a Jeobana vem em Santa Dó, Ré, Mi, Fá, o Henrique só lamenta Se você não quiser, sua amiga vem em Santa Dó, Ré, Mi, Fá, o Henrique só lamenta Se você não quiser, sua amiga vem em Santa Se você não quiser, sua amiga vem em Santa Se você não quiser, sua amiga vem em Santa Tava com o Henrique de Ferraz Agora ela não aguenta, viu a mensagem no Whats E quis arrumar problema Dó, Ré, Mi, Fá, o Henrique só lamenta Se você não quiser, a Jeobana vem em Santa Dó, Ré, Mi, Fá, o Pupinho só lamenta Se você não quiser, sua amiga vem sentado É, me falo, Henrique, só lamenta Se você não quiser, a Giovanna vem sentado É, me falo, confio, só lamenta Se você não quiser, sua amiga vem sentado Tá sabendo, né, não foi ninguém que falou não, tá ligado? Vamos ver com mais propos olhos, tá ligado? A Valência é minha amiga, a Renata é minha olhada DJ, Lipe, F.C.G. A Júria é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natário que o Cavalo fez garra Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Cá plank, cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Cá Mc seta da minha bala Cavalar, vai cavalar, cavalele, cavala, cavalele Cavala, cavalele, cavala Bale da serra o banco läuft Bala tá tendo, eu já tô a milhão Só tem bandida, se envolvem com os cria que brecha Nas pistas e guitarra de peitão B.J. Lipe S.G. Foi na vida, você quer ganhar meu coração Sabe que nós é bandido e não se apaixona não Tá sentadão, 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 sentadão DJ W, bota com pressão Tá sentadão, 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 sentadão BH vai te dar condição Tá sentadão, 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 sentadão DJ W, bota com pressão Tá sentadão, 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 sentadão BH vai te dar condição Legenda por Sônia Ruberti